É desde o quanto a nossa equipe que há dois anos a oscilação de energia deste lado do bairro faz com que os moradores sofram principalmente com o calor nesta época do ano, além de causar outros problemas. A gente já foi lá, conversou com o pessoal da Eletrobras diretamente, mas não adianta. A gente já vem sofrendo constantemente. Além do calor, tem esse problema que eles acabam achando que o consumidor, nós da população dos três andares temos apenas que pagar e nada deles repassar o que se deve, uma energia de qualidade. E como é mesmo a questão da luz aqui? A energia chega aqui horas, sai aqui horas, porque o sofrimento de vocês com o calor e com a falta de energia mesmo para fazer outras coisas, a gente está vendo que é demais. A energia aqui é difícil, quando dá de 7h30 até 10h da noite, normalmente sempre falta. Só volta pela manhã. Esta idosa também reclama de um eletrodoméstico queimado por causa da oscilação de energia. A senhora me disse que inclusive já queimou até um micro-ondas, né? Como é que foi? Como é que foi? A luz. A gente está em casa, a gente está assistindo até a televisão mesmo de dia. Quando dá fé, a gente não dorme, passa a noite toda, no sufoco, sem luz, sem o ventilador. Quem tem comércio na Rua Palmares também tem outro problema por causa da falta de energia em determinados momentos do dia, como produtos estragados. A energia do freezer não dá para congelar nada. Eu já sei que vai faltar, eu já desligo o freezer de noite, toda noite. Porque quando ela vem, ela vem e volta, fica auxiliando. Só acende mesmo a lâmpada mal. É a noite todinha. Já chegou a estragar a carne porque a gente tem que desligar o freezer, porque se não desligar, queima. Aí o prejuízo é maior. Eu estava deitada. Quando eu senti a caatinga de borracha queimada, que eu corro para cá, a caatinga estava toda aqui. Meu Deus, onde é? Eu corri na casa todinha e o que eu abri, dei fé do freezer queimando. Eu digo, pois pronto, eu gritei o Francisco. Aí quando foi ano de manhã, meio dia, a luz faltou de manhã de novo, aí veio chegar meio dia. Aí quando ele foi ligar o freezer, não funcionou mais. Eu digo, pois pronto, queimou mesmo. Mas nossos entrevistados afirmam que se a energia ainda não voltou a ser restabelecida, não foi por falta de pagamento da conta de luz e nem de reclamações da Eletrobras. Eu sei que deve ser um sufoco à noite, vocês sem luz aí, né? Com certeza. Porque a gente já está há mais de dois anos nesse sufoco, né? Sem poder dormir direito, com aquele calor, aí moriçoca. A gente não consegue dormir. Se for ligar o ventilador, o ventilador, cadê? Nada. E qual é a resposta que eles deram para vocês a última vez que vocês procuraram? Só inventaram que iam botar aqui umas canelas. Eu falei, olha, não adianta colocar canela nenhuma. Tem que se trocar o transformador. Além disso, aqui aumentou demais o local e tudo. Tanto que vocês estão vendo aqui que foi passada a avenida, né? Que agora vai ser a continuação da Castelo Branco. Só que eles nem aí para a gente. Eu acho que quando sai de lá, pensa que a gente é idiota e diz, ah, deixa esses bobalhões sair, né? Hoje você está pagando quanto de energia? Normalmente a gente paga de 180 até quase 300 reais. Em dia? Todo dia a gente já pagou. Então, vamos lá.